Então, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Não pode dizer, boa tarde, que está filmando, tem que ser à temporada. Oi, gente, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Bom, galera, a gente vai começar o painel, então. Vou pedir primeiro que todos se apresentem, para vocês conhecerem um pouco mais o que cada um faz e o envolvimento com essa questão dos ecossistemas startups. Eu me chamo Diogo Kalinck, trabalho no Sebrae. E foi diretamente ligado aos projetos de desenvolvimento territorial e também aos projetos de empreendedorismo. Bom, mas quem vai falar aqui é os nossos participantes no Paia. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Alessandro Gratic Moraes. Sou empreendedor há 15 anos. Sou sócio-fundador, atualmente CEO da SoftFocus Sistemas, empresa de tecnologia aqui de Pato Branco. Eu fui, durante dois anos, presidente do NTI, que é o Núcleo de Tecnologia de Informação, uma entidade que comprega várias empresas de tecnologia aqui da região do Sudoeste. Atualmente, só as empresas do Paraná, mas na minha época eram todas as empresas do Sudoeste. E eu fui professor também da UTFPR. Então, minha experiência aí é um pouquinho de cada parte desse ecossistema, tanto das entidades, quanto... Estou fazendo cair a luz aqui, né? E falei, alguém deve estar encostando pelo editor, né? Legal? Um granado. Você é um nerdinha, bem... Um granado. Bom, é isso, galera. Então, assim, vamos estar disponível aí para discutir um pouquinho sobre o ecossistema. A gente que vivencia ele aqui de perto, né? E é bem legal trocar informações com vocês aí que estão disponíveis hoje. Meu nome é Edson Mackenzie. Mentira, meu nome é Edson, do nascimento Iberpino. Mas eu era radialista, então tive teu nome artístico. Aí eu coloquei meu nome, Edson Mackenzie. Sou carioca, mas como vocês podem ver, tem algum designer aqui? Meu designer é cearense, então, assim, tipo... Eu sou todo errado, né? Sou capricórnio, ascendente em Ares, mas estamos aí. Eu quero dizer que eu sou apaixonado por Pato Branco. Foi uma droga ver a primeira vez, porque uns 5 anos atrás me chamaram para vir para cá, para Pato Branco. Eu falei, vou fazer o quê? Pude ir lá em Pato Branco, olha aí. Tipo, vou fazer o quê lá e lá, aquele lugar longe, né? Aí, depois de ter ligado umas 3 vezes vir para cá, aí eu vim para cá. E já fazem 4 anos que eu venho para Pato Branco e não largo esse lugar. Eu encontro mais amigos aqui do que quando eu vou para o Bambu. Meu bairro é muito famoso. É, porque eu sou... É que assim, é que agora vocês conhecem, eu sou num bairro muito famoso do Rio de Janeiro, né? Que é Bambu. Tem ex-governador, tem pessoas celebridades, muitas pessoas moram no meu bairro. Tem vários condomínios, muito famosos, por segurança altíssima, então... Bambu é um bairro maravilhoso, fica no Rio de Janeiro, assim. Tem Copacabana, Ipanema, Bambu, Lebloma, tudo do lado, assim, sabe? Tudo do pé. Mas, enfim, a verdade é, além disso é que eu sou empreendedor há 16 anos. Eu fui radialista há 19 anos, então, empreendedor há 16 anos, eu sou um grande, vitorioso, porque eu consegui quebrar a mesma empresa duas vezes, então eu quebrei ela em 2009, recuperei, eu sou bico campeonato. B não, eu sou hétero flexível. É diferente, mas depois eu explico esse negócio pra vocês. Então, assim, quebrei a mesma empresa duas vezes, e aí, de lá pra cá, eu trabalhei num grupo em marketing e comércio do Brasil, inclusive esse projeto da lojinha da Copacabana que a gente desenvolveu, e trabalhei com empresa nos Estados Unidos, e agora pra 2018, eu sou investidor anjo, e agora pra 2018 eu tô lançando uma Venture Builder pra investir em startups. E o nosso primeiro investimento é uma startup bem papo branco, que é a UpSocial, que eu tô com a empresa deles aqui. Então, eu sou apaixonado por esse lugar, como eu já falei, é só ser redundante, o bom morar com o corpo babá que eu era de não ter vindo pra cá antes. Eu sou encantado com tudo que acontece aqui, desde a UTF-PR, a FADEP, as iniciativas privadas. Então, eu tô, agora pra ficar feliz meu completo, é só sugere o nosso querido prefeito que me dê aquela chave da cidade, né? Ou então, se você tem um carnaval, já posso ser o rei como. Boa tarde a todos, eu sou o Cláudio, meu nome é Cláudio, sou coordenador do curso de publicidade e propaganda aqui da FADEP, fui secretário de comunicação da gestão do prefeito Zuc, de 2013 a 2015, sou empreendedor também, tenho uma empresa chamada Única Resultados, e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela também, né? Mas é muito gratificante estar aqui pra conversar com vocês, a respeito de um tema tão importante, tão necessário, que precisa ser colocado às claras, né? De forma mais conceitual e aprofundar esses assuntos para que a gente possa olhar pra frente, ver o empreendedorismo e a inovação com um olhar mais crítico e reflexivo, que é justamente pra quebrar menos as nossas empresas lá na frente, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, mandar um abraço para os meus alunos de publicidade que estão fazendo cobertura do evento ali, né? Estão trabalhando, agregando experiência também, isso é muito gratificante pra nós. Muito bem. Bom, temas que estão inerentes aqui, né? O ecossistema de startups, a questão da inovação pra negócios, e muito latente a questão da colaboração. Então, vou começar com o Alessandro aqui. Alessandro, você que é empresário, né? Como tudo isso se conecta? Qual é a ligação desses temas e qual a importância disso pra uma empresa, pra uma startup, pra quem quer empreender e pra quem busca dentro do ecossistema um apoio? Cara, então assim, uma empresa, ela não funciona sozinha, né? Primeiramente, ela tem que trabalhar muito forte a questão interna, obviamente, os seus colaboradores, a sua gestão, a forma de trabalho, isso é essencial. Mas toda empresa precisa ter um olhar pra fora, né? Precisa entender o seu mercado, precisa conhecer o seu mercado. E a melhor forma de conhecer o mercado e se relacionar com o mercado é parceria. Você tem que ter parcerias, você tem que ter o tempo todo, tá conectado com entidades que possam te auxiliar a você chegar em alguma situação que você não conseguiria sozinho, né? O teu braço é muito curto se você não trabalhar com parcerias. Um ambiente, um ecossistema inovador, ele te ajuda a fomentar isso. Porque você consegue, por exemplo, né? Colocando aqui, situando o nosso sistema aqui, que é conhecido como Sudovale, né? Também já tivemos o nome de Vale Digital, também, na região toda, por ser um ambiente muito próspero de tecnologia. As empresas, elas conseguem se favorecer de todo esse ambiente, como, por exemplo, as faculdades, as universidades. Elas podem fazer pesquisa, elas podem ajudar na inovação. E as empresas, elas não têm, muitas vezes, tempo para poder fazer pesquisa científica, né? As empresas, elas querem mercado, elas visam o mercado, elas são agressivas nesse sentido. E, ao contrário, já as universidades, muitas vezes, elas têm o foco na pesquisa científica e elas, muitas vezes, não estão enxergando o mercado. Então, num ambiente onde isso acontece de forma colaborativa, esses dois, para citar um dos exemplos, né? Da cadeia, vou deixar para os demais também citar alguns outros exemplos. Num ambiente colaborativo, isso ajuda a se conectar e ajuda a prosperar, né? Então, as empresas podem, por exemplo, usar das universidades para poder fazer algum tipo de pesquisa de inovação. E as pesquisas que estão saindo das universidades, elas podem ser aplicadas rapidamente no mercado através das empresas. Isso é um diferencial muito significativo. Esse tipo de colaboração deve acontecer cada vez mais. Eu acho que faz todo sentido quando tem, principalmente, dinheiro público inserido nas universidades. Esse dinheiro é meu, é teu, é de todo mundo que está pagando imposto e nada mais justo do que a gente ver isso aplicado no mercado com soluções que resolvam o dia a dia de cada um de vocês, da sociedade. Então, essa conexão empresa com universidade, ela é fundamental nesse processo colaborativo de um ecossistema de inovação. Eu tive o privilégio de trabalhar em duas pontas desse processo, que é no poder público e na universidade. Então, eu pude enxergar esse ambiente de uma forma mais ampla e o que a gente percebeu, né? Esse ambiente colaborativo, ele precisa ter como suporte. Quem que dá suporte para esse ambiente? A cultura. Nós precisamos sempre analisar de uma forma mais ampla esse processo e verificar que não existe nenhum tipo de processo que ande em um nível superior a esse que não tenha uma cultura muito bem implementada. E aqui eu estou falando de cultura do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele não dá em árvore, ele não cai, ele é um conceito, ele precisa que isso seja fomentado. E para dar sustentabilidade a essa cultura do empreendedorismo, nós precisamos exatamente de todos esses pontos que convergem para o objetivo principal, que é o fomento ao empreendedorismo e à inovação. A universidade, e isso começa com o poder público. Se você não tem um poder público alinhado com essa possibilidade, você vai sofrer muito mais para dar sustentabilidade a esse ambiente. Depois, você tem outros tipos de parceiros. Exemplo, as universidades. Nós temos aqui, atravessando a rua, desde 2013, um projeto implantado na FADEP chamado de Educação Empreendedora, que transformou a nossa instituição em uma referência no empreendedorismo. Hoje, nós temos a Empreende FADEP, que é uma feira de empreendedorismo, que anualmente, na última, foram apresentados 70 projetos empreendedores desenvolvidos durante um ano. Isso é um número excepcional. De 2013, veja, para 2017. Então, começou com 10, foi para 20 e foi e pulou para 70. Mas da onde vem isso? Vem da cultura empreendedora. As pessoas precisam compreender e entender o que é ser empreendedora. E isso é contagiante. Daqui a pouco, começa com 10, eu converso com alguém e, puxa, a gente desenvolveu. E aí, surgiu, eu digo para vocês, um projeto excepcional que foi testado nas Paralimpíadas, nas Olimpíadas agora, que foi feito aqui, desenvolvido aqui dentro da instituição, com um aluno de fisioterapia, um aluno da engenharia elétrica e, se não me engano, é um aluno da administração, que elimina o guia dos deficientes visuais. Ela desenvolveu um dispositivo que elimina o guia. Ou seja, eles vão poder correr sem esse guia. Gente, isso é uma coisa para o mundo. Uma coisa que muda o estado de espírito de toda uma nação. As pessoas conseguem, vão conseguir correr sem um guia. E isso é uma coisa que nasceu de onde? De um ambiente colaborativo. E o ambiente colaborativo tem que existir também, não só entre os poderes, dentro da própria instituição, do interdisciplinar, da, digamos assim, da interdisciplinaridade, a junção de várias disciplinas em prol de um objetivo. Acho que a gente pode começar o nosso debate e aproveitar bem. Bom, aproveitando um pouco isso que o Claudio falou, são vários atores convergindo. Eu queria aproveitar o Mac aqui, a experiência que ele tem a nível de Brasil. Mac, existe um dono, quando existe um ecossistema, existe alguém que tem o papel de dono do ecossistema? Como é que essas forças convergem para o mesmo caminho e se somam? Como existe esse papel? Como isso acontece na prática, a nível aqui do Paraná, a nível do Brasil? É, para a gente entender o que é o ecossistema, né? Ele, basicamente, é um ambiente rico, denso de colaboração. Esse ambiente, ele é formado por diversos atores, que em inglês a gente chama de feeders, para tradução literal, seria alimentadores. Esses feeders, eles vão desde o governo, a entidades de fomento, como o próprio Sebrae, a agentes políticos, a própria iniciativa privada. E no meio disso tudo, nós temos o empreendedor. O ecossistema, ele é formado quando alguns empreendedores começam a querer mudar a sua própria realidade. E quando esse ecossistema, ele tem um dono, né? Quando tem uma pessoa que... É diferente quando a gente fala de atléticas ou associações, que a gente tem a figura de um presidente, que a gente tem a figura de um vice-presidente, de um tesoureiro. Não é isso que a gente está falando. O ecossistema, ele é uma coisa diferente, que ele é interdependente, e a sua liderança, ele é constelado. Se a gente for pegar o modelo que a gente conhece hoje, é o modelo waterfall, onde a gente tem a liderança, né? Então, a gente tem as lideranças, as diretorias, as gerências, as coordenações e os funcionários. Esse modelo não existe dentro do modelo de ecossistema. O modelo de ecossistema é... Todos os agentes, todas as pessoas que fazem parte dele, fazem com que o ecossistema aconteça. Então, aqui no Sudo Vale, a gente tem hoje, se não me engano, quase 80, 90 empreendedores, que todos eles podem falar em nome do Sudo Vale, porque todas as informações, elas são compartilhadas em todas as pessoas. E esse grupo, eles começaram, começou a se formar a partir da realização de atividades como o Instant Abel Week, que é um evento, uma jornada empreendedora de 54 horas, que é um evento colaborativo, um evento onde, sem fins lucrativos, e que o único objetivo é formar novos empreendedores, com o objetivo de capacitar esse grupo, que começou com o Itapuíquem, que já tem feito diversas atividades, já estão surgindo novas derivações desse grupo, que, por exemplo, o grupo de mulheres na computação, que então tem um grupo no WhatsApp, onde só as meninas tratam ideia sobre tecnologia, sobre aprendizado. Já existem agora novos grupos sendo formados também de investidores anjos, aqui na região de Pato Branco, e o outro ano dos vizinhos. Então, o ecossistema, ele não, respondendo diretamente, ele não tem a figura de um dono. Ele é como se fosse a internet. A internet é uma das maiores revoluções que tem vivido nos últimos anos, assim como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, são grandes fenômenos. Às vezes, em todos esses grandes fenômenos, nós tivemos uma liderança muito grande. Tivemos uma figura de frente, de linha de frente, que quando você bate o olho, aquela pessoa representa aquele movimento. A internet, a gente não tem isso hoje. A internet é feita pelos seus próprios usuários, desse atualizado também falando. E os ecossistemas locais de inovação, eles também são formados por essas entidades. Então, ele pode ser desde um empreendedor no nome de uma startup, por exemplo, a gente tem aqui o GreenTest que está aqui vendo a gente, que é o cara da Renault, e também é um agente do ecossistema, empreendedor do Paraná, que está em Curitiba, movimentando uma série de coisas, junto, dentro da aceleradora Hot Milk. Então, a gente tem uma série de atores trabalhando simultaneamente para que tudo possa acontecer. Muito legal. Um tema que é transversal, seja para os atores, seja para os usuários, seja para a comunidade, é a questão da inovação dentro desse ecossistema, principalmente da inovação no que tange a modelos de negócios. Como que funciona na prática para quem está dentro do ecossistema? Vamos imaginar nesse cenário uma pessoa que está dentro de um ecossistema, que quer empreender, que tem uma ideia inovadora, e alguém que não está. Essa pessoa que está dentro desse ecossistema, como que ela pode se beneficiar disso e que diferença isso faz na vida dela? Primeiro de tudo, ela tem que entender o que é ecossistema e não ego-sistema. Essa é a primeira coisa que eu sempre falo. A gente tem visto nos últimos anos um grande movimento de empreendedorismo de palco, pessoas que nunca emitiram uma DARF, nunca emitiram uma nota fiscal subindo no palco, falando de empreendedorismo, querendo ensinar outras pessoas a empreender. Então, primeiro de tudo, entender que tivesse entre ecossistema e ego-sistema. Segunda coisa, entender se essa ideia que está sendo colocada em pauta, se ela atinge três pontos importantes. Se ela é um projeto, um negócio desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Muitas vezes a gente não pensa nisso. A gente simplesmente coloca o negócio no mercado e não para para pensar. Por exemplo, a Odoraria tem um negócio hoje de teletransporte. É super desejável, economicamente viável, se juntar o dinheiro de todo mundo o que é isso. Vai fazer acontecer, mas é tecnicamente impossível. Então, não pode acontecer. E o terceiro ponto, a outra atriz que eu gosto de trabalhar muito, é a questão da dor, prazer e tempo. O empreendedor, por si só, ele carrega no seu nome a palavra dor. Empreendedor. Então, o trabalho dele é entender diretamente quais são as dores do determinado público. Então, isso a gente chama de desenvolvimento do seu consumidor. Então, você vai no seu cliente, entende quais são as dores deles. Entendendo aquelas dores, você desenvolve paliativos, aliviadores daquela dor. Isso, quando você alivia aquela dor, você está provocando diretamente uma recompensa no centro de prazer. Então, entender quanto de prazer aquela pessoa vai ter sanando aquela dor. E o número direto correspondente é esse. Quanto de dinheiro ela está disposta a colocar pra sanar aquela dor. E aquele dinheiro que ela está colocando vai te proporcionar prazer. E no final disso tudo, é quanto de tempo você está interessado pra fazer com que aquele negócio aconteça. Porque quando você tem 16 anos, você coloca um site no ar, ganha 100 dólares, você é um fenômeno. Se você tem 26 anos, coloca um site no ar, ganha 100 dólares, você validou ou invalidou uma ideia. Se você tem 36 anos, coloca um site no ar, ganha 100 dólares, você é um falido. você é um fracassado. Então, o tempo, ele também é um fator primordial nessa curva. Então, pelo primeiro de tudo, entender ecossistema e ecossistema. Segundo, entender se é um negócio desejável, econômico, utilidade, tecnicamente possível. E por último, entender esse equilíbrio, esse tripé de dor, prazer e tempo. Fazer uma complementação aqui. Só pra entender, quem que está aqui nessa plateia? São empreendedores? Tem alguém que é empreendente aqui? São estudantes? São futuros empreendedores? Então, eu vou fazer... Posso fazer uma pergunta pra vocês? Como se diagnostica a dor? da onde sai a ideia pra se empreender num negócio? Da onde vem? Da onde ela brota? Como é que se diagnostica? Como é que a gente busca isso? Se eu perguntasse isso pra vocês? A partir da necessidade de tudo. A partir da necessidade. Como é que se chega a essa necessidade? Quando você tem algo que não está sendo sanado dentro de um ecossistema, a partir daí surge uma necessidade. Então, essa necessidade precisa de uma solução. E essa solução dá a ideia de novos negócios. Ok. E como isso... E quais são os métodos que se utilizam pra verificar essa dor, essa necessidade? Vocês já pensaram sobre isso? Pesquisa de mercado. O que mais? Verificar a demanda. Eu acho que o que está faltando a gente discutir nesse processo todo, e eu gosto de incomodar um pouquinho com relação a isso, é como se chega a isso. Me parece que esse processo está sendo encarado de uma forma muito facilitada. Me parece que, para se chegar a essa dor, ela não é um processo tão simples. Vou dar um exemplo pra vocês. Se a gente verificar lá, o que diferencia o empresário de um empreendedor? O empreendedor é aquele que tem atitude, que faz um planejamento, quanto isso vai resultar num negócio de sucesso? Cara, tem todo o processo anterior a isso que pouca gente discute. Como é que surge essa dor? Da onde ela vem? Eu vou dar uma dica pra vocês bem legal, tá? Que eu sei que muitos de vocês vieram aqui pra também saber sobre isso. Vocês já ouviram falar na antropologia? Antropologia é uma ciência muito legal. Antro, estuda o eu. Logia é estudo. Antropologia desenvolve algumas metodologias de análise, de observação. E dentro destas metodologias tem uma metodologia chamada observação participante. Se vocês executassem agora uma observação participante, era alguém, né, ouvindo o que a gente está discutindo aqui, observar o que vocês estão fazendo e a partir disso ter algumas sacadas, alguns insights do que a gente poderia fazer com esse ambiente aqui pra que, de alguma forma, mude a vida das pessoas e que isso gere o desenvolvimento econômico. Ah, é fácil? Não é. Mas estudem, vou dar uma dica, estudem antropologia. A antropologia nos direciona muito para esse lado de como diagnosticar as coisas. Isso não é uma coisa, uma ciência nova, gente, pra descobrir como os índios trabalhavam ou tinham sua vida social lá e eles já o antropólogo acertava e começava a anotar o que as pessoas faziam. Essa é uma dica sensacional. leiam, observem, se cerquem de informações antes, diria lá no Rio Grande, de se atracar no negócio. Tem muitos locais de informação onde você busca dados, te fortalece com aquilo e mais. Outra dica, como buscar essa informação? A gente fala muito em Big Data, né? O problema é que muita gente se afoga lá no Big Data porque ele não sabe que tipo de informação ele está buscando. No momento que você define qual é o meu público, eu faço, desenvolvo uma segmentação pra qual público, de qual público eu vou achar uma dor. Talvez começar um pouquinho mais focado, tá? Isso vai fazer com que você não se afogue lá no Big Data. Você vai procurar todas as informações que tem. Você precisa chegar lá sabendo o que você vai procurar. Talvez seja uma dica interessante aí pra vocês. aproveitando um dos aspectos que ele comentou ali é a relação de você ter várias entidades que fazem parte do ecossistema de inovação. Acho que é muito importante que a gente possa entender que essas entidades precisam estar conectadas. O MEC também deu alguns exemplos de coranjo, incubadoras, aceleradora. O ecossistema não vai existir se cada uma dessas entidades e cada um desses pedacinhos funcionarem de forma isolada e independente e não houver sinergia nesse processo. Por quê? Porque existem diferentes níveis de maturidade da startup que está começando do empreendedor que está apenas querendo sair fazer sua pesquisa validar alguma ideia pra aquela empresa que já está num nível de buscar mais mercados de identificar algum outro potencial produto. Então, nesses níveis de maturidade cada empresário e empresa e startup vai precisar de um item desse ecossistema na sua fase adequada. Então, isso que é interessante que esteja acontecendo de forma cinética. Por quê? Uma incubadora, por exemplo, ela deve estar atenta a chegar e conversar, por exemplo, com um projeto que o Claudio comentou que saiu lá 70, 80 projetos de empreendedorismo. O pessoal apresentando a ideia do projeto mas e aí? A partir de mim eu faço o quê? Saio daqui e vou fazer o quê? Um ecossistema ele funciona como as pessoas a partir dessa cultura que é criada naquele ambiente começam a perceber claramente qual é o próximo passo. Eu posso ir para uma incubadora que tem incubadora que vai me apoiar, vai ajudar a eu crescer a minha empresa, a eu ter uma estrutura inicial, a eu ter contato com outros empreendedores que também vão ter suas dúvidas, eu vou ter as minhas, a gente vai poder trocar informações. já estou pronto, já estou no mercado, mas eu preciso conversar com outras entidades ou outras empresas que consigam me conectar com outros mercados. Então, onde que eu vou encontrar isso? Uma aceleradora, de repente? então esses passos que são trilhados pela jornada do empreendedor é muito importante que eles estejam conectados. Essas entidades elas têm que estar olhando não só para o que elas fazem, mas para que as outras entidades e para que as outras atividades no ecossistema estão fazendo. Para que eu possa captar leads daquela entidade e trabalhar agora então que ele está em uma nova fase, está maduro, vou passar a bola e o bastão para o próximo. Isso é um ecossistema. Quando isso não acontece você tem uma série de ações isoladas mas desconectadas. Isso não é um ecossistema. O ecossistema funciona quando as coisas estão conectadas. Fundamental para isso é a cultura. Ter uma cultura de inovação empreendedora é fundamental. Porque aí você está falando sobre inovação, sobre empreendedorismo o tempo todo. Você está num meetup, você está num bar conversando, você fala de inovação, você fala de a sua ideia, você não tem vergonha de falar a sua ideia, você vai conversar com pessoas que vão te conectar para o próximo passo. Isso só funciona quando o ambiente tem uma cultura. Exemplo, o que está acontecendo aqui hoje é exatamente um desses alicerces de um processo de uma cultura de inovação. Você tem eventos de inovação. Já pararam para pensar quantas cidades no Brasil e no mundo todo têm interesse por inovar mas não têm a oportunidade de ter um evento qualificado com tanta gente que tem empresas ou que estão com ideias diferentes, estão em segmentos diferentes que você possa trocar uma ideia, você possa fluir com um assunto totalmente diferente daquele ciclo que você sempre está acostumado. Então, isso é um ecossistema e isso faz toda a diferença. Para fechar o assunto, eu acho muito interessante a questão que foi comentada assim, como fazer avaliação de dor, como fazer pesquisa. o tema é simples, a minha resposta para isso enquanto empreendedor é get out of the building, saia de casa, saia do prédio, pesquisa, não se faz em casa, não se faz atrás da tela do computador, você não vai saber qual é a dor do seu potencial cliente se você estiver atrás do seu computador imaginando como ele está com um problema. Você tem que conversar com quem sente aquela dor, quem é teu potencial cliente. E não é conversar com dois, três, não é conversar com o pai, com a mãe, com a tia, com o cachorro. Eles vão te dizer que a tua ideia é fantástica. Você tem que conversar com potenciais, realmente usuários daquilo que você está imaginando para resolver. Aí conversa com 40, 50, 100 pessoas, isso é estatística, isso vai te dizer o rumo que você tem que tomar, isso é pesquisa real, fundamentada. Aí você vai enxergar que aquilo que você estava imaginando como uma baita ideia, um potencial negócio, não vai ter os, talvez, os três pilares que o MEC comentou aqui. Talvez ele seja uma baita ideia, é fatiga, se possa fazer, é economicamente viável, você tem recurso, se você foi no Moura, você conseguiu investir do anjo para isso, mas não é desejável. Você conversou com 100 pessoas e a maioria delas não se mostrou disposto a pagar para ter aquela tua solução proposta. então, sair de casa e conversar é a melhor coisa para que você possa ter um momento onde você vai entender se a dor que você está tentando se funcionar realmente é real. Isso no ecossistema de inovação funciona muito melhor porque você tem mais entidades, você tem mais empreendedores que podem te ajudar nessa jornada. Primeira coisa, gente, parar de ter medo de falar qual é a sua ideia, parar de pensar que você teve a ideia mais maravilhosa do mundo e a única e exclusiva. Poxa, gente, você jamais vai ter uma ideia que ninguém mais teve. E quando você está tendo essa ideia, já tem 3, 4 executando ela, colocando para rodar. E aí, você tem que saber aproveitar o ecossistema porque o ecossistema vai te ajudar muito mais. As pessoas não estão preparadas para abrir as portas e ouvir o que você tem a dizer. Ouvir sobre a sua ideia, te criticar, verdadeiramente. Não aquela crítica de família, né? Nossa, que legal esse teu projeto. Não, é falar, cara, você está errado nisso, isso não vai dar certo, eu não gostaria disso. Então, isso, um ecossistema tem que funcionar. Isso, um ecossistema, quando tem a cultura empreendedora no ambiente, se realiza de forma mais natural, é orgânico. Isso é uma grande verdade e não esqueçam, gente, assim, hoje, a verticalização, não existe mais aquela verticalização da comunicação, você vai ter que pensar depois, depois de todos os passos que o Max citou, como que a gente vai posicionar esse negócio no mercado, né? E, assim, hoje, vocês sabem, a verticalização já era, né? Nós temos hoje uma comunicação toda horizontalizada de grupos, um cliente extremamente chato, extremamente chato, que tem as redes sociais para se expressar do jeito que ele quer, se ele quiser se identificar ou não, ele que escolhe, mas ele está a todo momento falando das nossas marcas. E hoje, o grande, digamos assim, desafio das empresas e também das startups é manter o seu conceito de marca, né? Como que se faz isso numa sociedade extremamente horizontalizada, onde as pessoas têm total acesso à tua marca e falam o que quiser da tua marca. Então, qual que é, aonde está a receita do bolo desse negócio? Trabalhe a experiência do consumidor, se aproxima dele. E por que eu estou falando isso? Porque isso é extremamente importante na hora que você está validando o teu produto. A tua ideia, né? faz com que o cliente ou as pessoas passem algumas experiências com a tua ideia para ver como ela vai reagir. Faz parte da pesquisa, isso, faz parte da validação se aquilo vai dar certo. E se aproximem de profissionais da comunicação que eles podem ajudar vocês de uma forma muito consistente nesse processo para que o produto chegue lá na frente já com um posicionamento, com uma segmentação e isso é muito importante também. bem bacana. Eu queria aproveitar... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou aqui primeiro, então. Eu queria falar a respeito dessa questão de cultura de empreendedor, porque eu faço engenharia e até onde eu vi vocês falaram sobre a questão de cultura e que as pessoas se unem, literalmente, porque uma vez eu ouvi um professor falar que ciência não se faz sozinho. Eu acredito que com inovação seja a mesma coisa. Não tem como você fazer inovação sozinho, você querer fazer alguma coisa sozinho. Então, eu vejo que, pelo menos, para a engenharia o pessoal é muito competitivo, literalmente, é muito competitivo. Eu imagino alguém chegando assim, meio assim, nossa, eu estou com uma ideia que é brilhante, será que você não quer me ajudar a desenvolver? Eu penso isso, eu acho extremamente difícil. isso acontecer. Às vezes, podem ter pessoas realmente que tenham, mas elas não querem compartilhar isso, pode acabar a desenvolver. Então, é uma pergunta, é meio que uma reflexão, se essa competitividade, essa questão de ego dentro da universidade pode acabar impedindo esse avanço do empreendedorismo, tanto aqui como em qualquer outro lugar, principalmente a questão de evolução e engenharia. como é o seu nome, querida? Amanda. Nunca se deve ter uma idade como mulher, mas se você puder me responder, vai compor a minha resposta. Quantos anos você tem? 20. Eu tenho 35. Quando eu tinha 5, minha mãe falava para mim assim, meu filho, nunca entre no carro de um estranho, nunca aceite balinha de ninguém. e hoje exatamente o que eu faço todos os dias é entrar em carro de estranho e aceitar balinha e ainda pago por isso. O mercado mudou, entendeu? A gente vem de uma trajetória, de uma série histórica onde a escassez, a competição é que gerava inovação. As guerras, elas são ambientes extremamente maravilhosos para a inovação. Por conta das guerras, a gente tem comidas melhores hoje, comidas mais eficientes, a gente tem uma série de coisas que já aconteceram ao longo do tempo. Qual que é o problema? Ninguém mais aguenta a guerra. Em engenharia, especificamente, eu posso receber a assistir um a alguns documentários, tem um maravilhoso agora do competição do... Esqueci agora do Nédio Manso, mas enfim, a competição na Fórmula 1, onde a própria Fórmula 1 é uma competição. A marca que tem o carro mais rápido, mais veloz, são milhões e milhões e milhões investidos ali. E apesar da, por exemplo, da Ford, que é uma das empresas mais antigas, que eu sou, que é a minha cliente, eu faço consultoria para ela, da Ford ser uma das empresas mais antigas em questão de inovação e empreendedorismo e já ser uma empresa de milhões e milhões de dólares, não impediu que o surgimento de uma empresa como o Uber que crescesse para 40 milhões de dólares muito rápido em dois, três anos. Então, eu quero dizer o seguinte, a competição, ela é extremamente rica, assim, a guerra, a competição, ela continua sendo maravilhosa. Só que a gente vive hoje num tempo onde a competição não existe. Ela, na verdade, era muito mais nociva do que agregar valor. Hoje, você consegue atingir os mesmos resultados, com muito mais eficiência e gastando muito menos com uma coisa chamada co-competição, que é a competição colaborativa. Eu falei que a Ford é meu cliente. Isso me impediu que eu comprasse um carro da Renault. Eu não tenho um carro há sete anos. Eu tive no lançamento da aceleradora da Renault, numa conversa com o Grandest, com o pessoal lá, eles me falaram do Quid, que era um carro muito legal, só que eu entrei no site, vi que era um carro maravilhoso, li, eu fui lá, passei o cartão de crédito e cobrei um carro, entendeu? Assim, não existe, não existe esse projeto na empresa que eu estava fazendo consultoria. depois de supermercado eles me demitiram, mas tudo bem. Mas enfim, entende o que eu estou falando assim, não é porque eu trabalho, essa coisa que a gente tem da cultura da Ambev, não, que eu sou da Ambev, só posso usar produtos da Ambev, porque tem que dizer que essa coisa não existe mais. Ela continua existindo, ela dá resultado sim, as guerras estão aí para provar isso, porém, quando você colabora, quando você compartilha, você tem resultados incríveis. A gente tem hoje, aqui no Paraná, por exemplo, um sistema de cooperativa de crédito, que é um dos mais modernos do país. Sendo que a cooperativa de crédito, no caso, a gente tem o Cicódice Crédito, eles hoje atingem 7% do mercado nacional, quando você vai para a Credit Union nos Estados Unidos, atinge 40%. Então, eu quero dizer, competição sim, dá certo, a guerra sim, é muito positiva para a questão da pesquisa e desenvolvimento, porém, quando você deixa isso de lado e passa a colaborar em conjunto, você consegue atingir melhores resultados. para fechar assim, no meu ponto de vista, é uma questão de mindset, ou seja, a mentalidade das pessoas. Aqui no caso, eu tenho o brilho seguinte, a gente tem que ter um mindset global, a gente não tem que ficar pensando que a pessoa que está do meu lado fazendo curso de engenharia é meu concorrente. Não é, concorrente não existe mais o cara do teu lado é teu concorrente, você está concorrendo com o mundo. o que você está fazendo hoje aqui, qualquer pessoa que você está fazendo em qualquer lugar do mundo. Então, por que eu vou ter medo das pessoas que estão próximas a mim? Se estão próximas, eu tenho que me ligar, tem que ser meus parceiros. Então, assim, é questão de mentalidade, realmente, o Mac comentou, isso aí vem da nossa infância, a forma que a gente é educado a tomar cuidado, a ter medo de não compartilhar as informações, a ter medo do desconhecido. E não é assim que tem que funcionar mais. Hoje o mundo está muito mais globalizado realmente, está integrado ao ponto que você não tem a tua concorrência do teu lado aqui. A tua concorrência está lá na Índia, está em outro lugar, entendeu? Então, assim, quem está próximo vão se juntar e fazer a coisa melhor. Cláudio, você quer comentar um pouquinho sobre até pela cooperação que você falou na minha deus? Já deu exemplo aqui da instituição, eram três alunos de cursos diferentes, trabalhando no mesmo projeto, e isso só agrega. É claro que tu vai passar por um processo de seleção e tu sabe, tu convivendo, tu sabe quem são os teus pares. Então, vai muito de você também ter essa disponibilidade. Mas eu, veja assim, gente, você não consegue fazer as coisas sozinhas. Você é um mundo globalizado, é um mundo horizontal, como eu falei antes, as coisas têm que ser colaborativas, mas existem mecanismos para que você legalize as tuas ideias também, você pode fazer qualquer coisa, mas também se aproximar de pessoas-chave dentro desse processo todo é muito importante. A gente tem tempo ainda de mais uma pergunta aqui. eu queria comentar a presença dele, eu queria fazer algumas perguntas sobre o mercado de software, né, de alunos, de uma empresa americana, a atual possibilidade ali, o PNTI, que é esse um pouco americano. O quanto as empresas empaturanas saem para o iniciador do cliente, o quanto a cultura da empresa oferece isso, se você faz isso, se você faz isso, os requisitos junto ao cliente, e quanto isso traz resultado para as suas ideias e para as ideias dos seus clientes, para os seus clientes e para desenvolver o software para os outros ingredientes? Qual é o seu nome? Alex. Alex. Alex, a minha empresa, a SoftFox, ela já tem mais de 15 anos no mercado e faz uns 13 anos que a gente fazia isso da forma pior possível, uma bosta. Tudo errado. Nos últimos dois anos, sim, a gente começou a entender que nós émos uma empresa de tecnologia com crescimento 40% ao ano, todos os anos, mas isso é linear. Isso chega um momento que você não comporta mais. Você vai começar a guerrear por colaboradores na região, está vendo qual empresa que você vai estar pegando funcionário. Então, falando de uma forma geral, é o que a maioria pensa. Na prática, o que a gente entendeu? O ecossistema é diferente, a gente precisa pensar como startup. Sim, a gente precisa trabalhar o get off the building, a gente precisa ir para fora, a gente precisa validar ideias, testar hipóteses, conversar com clientes. A gente tem feito isso, mudou totalmente o mindset da nossa empresa, a gente tem hoje um trabalho ágil de desenvolvimento, um mindset horizontal, de gestão horizontal, colaborativa, participativa, e principalmente no desenvolvimento de produtos, com modelos Lean de desenvolvimento, e totalmente com cultura startup de desenvolver. Isso tem feito total diferença, eu vejo que a maioria das empresas na nossa região, elas ainda não estão com esse mindset, não estão, mas a maioria está começando a entender que algo diferente está por vir. Se elas não se mudarem, se elas não se mudarem daqui, se elas não mudarem, se elas não trocarem essa estratégia de achar que o mercado é que tem que comprar o teu produto e não você fazer o produto para o mercado, elas vão morrer. Então, assim, a gente conversa muito e tem percebido que a maioria das empresas já está entendendo que precisa mudar. Então, espero que a maioria esteja por aqui, que esteja começando a participar de eventos, começando a participar de discussões, porque isso é fundamental. Quando você vê uma Coca-Cola mudando todo o seu modelo de negócio, tentando, partindo, vamos dizer assim, de uma empresa que vive o que se bebe, a gente sempre dá exemplo assim, não, isso aqui é Coca-Cola, ela se vende, né? Quando uma empresa livre no mundo começa a dar ouvidos para o que o cliente está pensando sobre a sua marca, é um grande indicativo. Então, são dois processos. A empresa que nasce de dentro para fora já nasce no grupo de risco com maior possibilidade de fechamento. De dentro para fora, o que é isso? eu tenho a minha ideia, eu acho que vai dar certo, eu não vejo qual é o relacionamento cultural que tem em determinado local, eu não sei como esse produto, que tipo de transformações esse produto vai causar ali, ou seja, de dentro para fora. Abram suas empresas de fora para dentro, observem, levantem informações para depois ter a ideia do produto. E se você depois abrir de fora para dentro e não continuar com esse olhar para fora, você continua no grupo de risco de potencial fechamento. Hoje, o Michel Foucault, um grande pensador, disse o seguinte, quem molda o nosso discurso é sempre o outro. Levem isso nos corações e nas mentes de vocês. Olhem para o consumidor, vejam o que ele está pensando, o que ele está fazendo, o que ele precisa, ter a melhor receita para as grandes marcas que permaneceram no mercado. Parafraseando o que o professor falou, eu sou um cara que eu gosto, eu busco muita inspiração para desenvolver coisas de inovação na tecnologia, na astrologia e em outras culturas. Quando você, a vida é como se fosse um ovo, quando você vem e quebra de fora para dentro, a vida acaba, mas quando você quebra de dentro para fora, a vida começa. Então é bem isso que você estava dizendo aqui agora. Eu queria dizer duas coisas só, uma é que eu sempre falei muito tempo que ideia não vale nada, mas se você tem uma ideia que as pessoas não acreditam nela, você encontra um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de fazê-la funcionar, se ela der errado, você encontra um jeito muito simples, muito rápido, muito barato de invalidar uma ideia, mas se ela dá certo, você encontra um jeito muito simples, muito rápido, muito barato de fazer uma ideia que ninguém acreditava dar certo, então você é um gênio. Então é uma diferença muito básica. Eu acabei de ser informado aqui que eu estou como finalista, para fechar, com muitos vídeos de vocês, eu estou como finalista no melhor mentor do Brasil no Startup Awards e eu vou precisar de voto, voto, acabei de saber, por favor, acesse meu site, é omark.com.br ou acessem no StartupAwards.com.br, é o maior prêmio de startup da América Latina, acabei de ser indicado aqui como finalista, acabi de ser vencedor aqui, obrigado! O empreendedor é aquele que admira o sucesso do outro também, não é? Pô, eu acho que eu, não, mas eu me ia conseguir isso aqui se não fosse todos vocês, todos os empreendedores, e eu sou sempre muito colaborativo, Então, minhas redes sociais São meu sobrenome, é Mackenzie Então, o Subicato está em qualquer lugar por aí E quem quiser saber um pouco mais da minha história Para saber por que eu fui indicado Pode pesquisar um texto chamado RIP Video Log Que é Rest in Peace Video Log É isso Obrigado, gente Bom, galera, não tem mais tempo Eu sei que o Patrick tinha uma pergunta ainda Mas o pessoal ainda está por aqui Se alguém tiver mais alguma pergunta Quiser bater um papo com eles Eles vão estar aqui durante a campus Totalmente acessível Gente, obrigado a todo mundo Um grande abraço Obrigado, obrigado